Uma mistura incrível de pop afro e latino que acabámos de ouvir. É uma artista maravilhosa. Ela é cantora, é compositora, multi-instrumentista, produtora. Boa noite, Soluna. O que é que te falta fazer? Fazes tudo. És o One Woman Show. Se calhar também gravar-me enquanto estou a fazer a performance é mais era too much. Não sei, se calhar é possível que ainda vás fazer isso para as redes sociais. Por exemplo, tens 23 anos. Sim, 99. E fazes todo este trabalho de produção musical, de compor, de cantar. É um trabalho muito próprio, ou seja, aquilo que escutamos é mesmo tu como artista. Sim, eu quis desde cedo poder traduzir-me facilmente, não é? Então tive que pegar rédeas, ir aprendendo como tocar a guitarra, o piano, como escrever, em que idioma escrever, produção, para poder mais facilmente, quando as pessoas fossem-me ouvir, ouvirem-me por completo, não é? 360. Por que a escolha do castelhano, do espanhol? Porque é a minha primeira língua e em casa... E és de origem argentina, não é? Exatamente. Tenho o meu pai argentino, mãe angolana, e depois fomos desde cedo para Barcelona. Então cresci por lá, o espanhol então em casa estava lá, o português também, mas já era aquele portuñol, não é? Sim, uma mescla, como dirias em espanhol. A nível de ritmos, há algum tipo de ligação também entre os ritmos que se sentem em Angola, o semba, a quizomba? Trazes um bocadinho desses ritmos angolanos misturados com os tangos argentinos, por exemplo, e o reggaeton. É engraçado, da Argentina trago-se, se calhar, mais as expressões, o slang, não é latino, mas a parte do tango e da música tradicional não tanto, é mais a coisa urbana de agora hoje em dia, ou seja, o que se chama hoje em dia música urbana é o reggaeton, do lado da África temos aqui zomba, o afrobeat, não é? Então é uma mistura entre isto. E combina um bem. Estava a conversar, por acaso, com o baterista aqui do vosso programa, o Eron, e estávamos a conversar que eles têm uma clave muito parecida, se vamos ouvir com atenção, está tudo no mesmo universo, é por isso que o pessoal ouve, não interessa de que classe social, de que sítio sejamos, começa logo a dançar, é contagente. Portanto, o Atlântico acaba por não fazer diferença nenhuma, as margens do Atlântico encontram-se nesses ritmos. Este flaca significa miúda, é a tradução literal do que é o flaca, este que é o teu trabalho agora de estreia, de lançamento, imagino que estejas a preparar algo mais. Sim, vem música a caminho, não posso falar a data, mas vem a caminho. Mas há aqui um mercado muito grande a querer as tuas canções, um mercado afro-lutino a juntar-se e a pedir as tuas canções, ainda este ano o que é que vamos ter? Só uma canção? Duas? Três? Quatro? Eu vou tentar. Vai ser mais do que uma, mas só posso dizer isto. E neste registro ou com colaborações também? Por aí, por aí. Por aí, por aí. Bom, não podes contar mais, não é? Não posso contar mais, estou... Mas está tudo nas tuas redes sociais, basta passar por lá para acompanharmos. Olha, deixa-me dizer que não conhecia o teu trabalho, maravilhoso, gostei muito, parabéns, tens uma voz muito bonita e ficaste perto das novas canções e o nosso palco é sempre teu, está bem? Amei muito fazer a performance hoje aqui convosco e o arranjo foi incrível, porque veio... O nosso Olívio Daniel, o nosso mestre dos arranjos, cubano, lá está, maravilhoso sempre a fazer grandes arranjos. Não lhe batam palmas, mas que ele é um chato, ele é muito chato a brincar ali, a brincar. O homem foi avô e tudo agora e mesmo assim consegue ter... Foi avô. Foi avô, não parece. Mesmo assim consegue ter a genialidade de reinventar temas musicais todas as semanas e ele é maravilhoso, de facto merece essa homenagem. Obrigado, obrigado por estares connosco e queremos muito que voltes, está bem? Sim. Está combinado, obrigado. Obrigado. Obrigado.